A gente tá aqui hoje em Bento Gonçalves a gente vai fazer um dos passeios mais famosos aqui da região que é o passeio de maria e fumaça vamos lá ver como é que vai ser esse passeio Deu uma parte muito legal, você chega já pega uma tacinha tá ali, retira o seu copo Música O trem faz uma parada aqui em Garibaldi são só 15 minutos, tem música e o melhor é que tem espumante aqui na Garibaldi pra degustação pode provar? vamos ver churrasque churrasque é de isso que o velho gosta é de isso que o velho gosta churrasque e bonte marrom é de isso que o velho gosta a gente chegou aqui em Carlos Barbosa que é o ponto final do passeio é bom que você sai do trem vai ter um showzinho aqui fora Música 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 Música